Clonto Brega E vou morar no brega Porque eu gostei dela, eu fiquei com ela e meu negócio é brega Porque eu gostei dela, eu fiquei com ela e meu negócio é brega Eu vou deixar a casa E vou morar no brega Eu vou deixar a casa E vou morar no brega Porque eu gostei dela, eu fiquei com ela e meu negócio é brega Porque eu gostei dela, eu fiquei com ela e meu negócio é brega É brega, é brega, é brega, é brega Eu vou deixar a casa E vou morar no brega Eu vou deixar a casa E vou morar no brega Porque eu gostei dela, eu fiquei com ela e meu negócio é brega Porque eu gostei dela, eu fiquei com ela e meu negócio é brega Porque eu gostei dela, eu fiquei com ela e meu negócio é brega E eu falei É brega, é brega, é brega Amor tem uma coisa que eu queria te dizer Mas não sei como você vai entender Amor tem uma coisa que eu queria te dizer Mas não sei como você vai entender Que homem do meu jeito não tem como Ser dominado por mulher Que homem do meu jeito não tem como Ser dominado por mulher Larga do meu pé, larga do meu pé Eu não quero mais ser dominado por mulher Larga do meu pé, larga do meu pé Eu não quero mais ser dominado por mulher Vê, Zé Ivaldo, Zé Ivaldo dos Teclados O melhor tecladista de toda a Zona Leste Se bora! Amor tem uma coisa que eu queria te dizer Mas não sei como você vai entender Amor tem uma coisa que eu queria te dizer Mas não sei como você vai entender Que homem do meu jeito não tem como Ser dominado por mulher Que homem do meu jeito não tem como Ser dominado por mulher Larga do meu pé, larga do meu pé Eu não quero mais ser dominado por mulher Larga do meu pé, larga do meu pé Eu não quero mais ser dominado por mulher Larga do meu pé, larga do meu pé Eu não quero mais ser dominado por mulher Larga do meu pé, larga do meu pé Eu não quero mais ser dominado por mulher Música Eu vou deixar a casa e vou morar no brega Eu vou deixar a casa e vou morar no brega Porque eu gostei dela, eu fiquei com ela e meu negócio é brega Porque eu gostei dela, eu fiquei com ela e meu negócio é brega Eu vou deixar a casa e vou morar no brega Porque eu gostei dela, eu fiquei com ela e meu negócio é brega Porque eu gostei dela, eu fiquei com ela e meu negócio é brega É brega, é brega, é brega, é brega Eu vou deixar a casa e vou morar no brega Eu vou deixar a casa e vou morar no brega Porque eu gostei dela, eu fiquei com ela e meu negócio é brega Porque eu gostei dela, eu fiquei com ela e meu negócio é brega Porque eu gostei dela, eu fiquei com ela e meu negócio é brega É brega, é brega, é brega É brega, é brega, é brega É brega, é brega, é brega Mãe, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, que eu tô, 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 e tô, eu 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 tô, E das histórias tão bonita que contou Quantas vezes nos seus braços adormeci Mãe, sei que o destino tanto ela nos separou E pra bem longe de você me alevou Eu me volto a ver Mãe, cidade grande, tudo é muito diferente A correria e a multidão de gente Quantos rostos, olhos e não vejo o seu E a saudade que eu sinto só me mata Quase chorando eu te escrevo esta carta E sem você já não sei o que fazer Mãe, eu lembro tanto de você em nossa casa Tão pobrezinha, mas feliz eu sempre estava Mãe, felicidade são coisas tão de repente Que vai embora sem perguntar pra gente Se machucou, se vai doer ou coisa assim Mãe, felicidade são coisas tão de repente Que vai embora sem perguntar pra gente Se machucou, se vai doer ou coisa assim Alô galera de todo o Brasil Príncipe do Brega Mais uma vez gravando em estudo estéreo profissional Para o Brasil e o mundo, se bora Mãe, eu lembro tudo que um dia me falou E das histórias tão bonita que contou Quantas vezes nos seus braços adormeci Mãe, sei que o destino tão cruel nos separou E pra bem longe de você me alevou Eu me envolto a ver Mãe, cidade grande, tudo é muito diferente A correria e a multidão de gente Quantos rostos, olhos e não vejo o seu E a saudade que eu sinto só me mata Quase chorando eu te escrevo esta carta Que sem você já não sei o que fazer Mãe, eu lembro tanto de você em nossa casa Tão pobrezinha, mas feliz eu sempre estava De todo sonho, meus sonhos estão aí Mãe, felicidade, são coisas tão de repente Que vai embora sem perguntar pra gente Se machucou, se vai doer ou coisa assim Mãe, felicidade, são coisas tão de repente Que vai embora sem perguntar pra gente Se machucou, se vai doer ou coisa assim O Príncipe do Brega, essa é a homenagem a todas as mamães do meu querido Brasil Gravando em estudo estéreo profissional Alô galera do Brasil inteiro, um forte abraço O Príncipe do Brega, bora! A minha mãe, a minha mãe Que saudade de você O Príncipe do Brega, bora! Amigo, por favor, leve essa carta Entregue para meu amor Diga que sem ela eu não consigo Viver sem os seus carinhos Não sei por que a gente briga tanto Se meu amor eu entreguei a você Não sei por que a gente briga tanto Se meu amor eu entreguei a você Eu vou beber Eu vou beber Eu quero é me embriagar Se eu cair aqui no seu bar Por favor, me deite no chão Eu vou beber Eu vou beber E quero é me embriagar Se eu cair aqui no seu bar Por favor, me deite no chão Eu vou beber 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 Amigo, por favor, me deite no chão Eu vou beber Eu vou beber Diga que sem ela Diga que sem ela eu não consigo Diga que sem ela eu não consigo Viver sem os seus carinhos Não sei por que a gente briga tanto Se meu amor eu entreguei a você Não sei por que a gente briga tanto Se meu amor eu entreguei a você Eu vou beber Eu quero é me embriagar Se eu cair aqui no seu bar Por favor, me deite no chão Eu vou beber Eu vou beber E quero é me embriagar Se eu cair aqui no seu bar Por favor, me deite no chão Eu vou beber E quero é me embriagar Se eu cair aqui no seu bar Por favor, me deite no chão Alô, galera de Sogutacinho É aí o teu seu celular Simo! Eu vou beber Simbora, meu patrão! Simbora, meu patrão! Eu vou deixar a casa E vou morar no brega Eu vou deixar a casa E vou morar no brega Porque eu gostei dela Eu fiquei com ela E meu negócio é brega Porque eu gostei dela Eu fiquei com ela E meu negócio é brega É brega É brega É brega É brega E o telefone do sucesso? 9-8389-336 São Paulo Alô Brasil Eu vou deixar a casa E vou morar no brega Eu vou deixar a casa E vou morar no brega Porque eu gostei dela Eu fiquei com ela E meu negócio é brega Porque eu gostei dela Eu fiquei com ela E meu negócio é brega E 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 brega Simão Hoje à noite eu vou falar com seus pais Hoje à noite vou pedir a sua mão Mas por favor, não me diga não Não me diga não, não me diga não Meu amor Novinha, eu não tenho dinheiro Oh novinha, eu não tenho carrão Mas por favor, não me diga não Não me diga não, não me diga não Meu amor Novinha Novinha, eu te amo, eu te amo, eu te amo, meu amor Hoje à noite eu vou falar com seus pais, hoje à noite vou pedir a sua mão Mas por favor, não me diga não, não me diga não, não me diga não Meu amor Novinha, eu não tenho dinheiro, oh novinha, eu não tenho carrão Mas por favor, não me diga não, não me diga não, não me diga não Meu amor Não me diga não, não me diga não, não me diga não Hoje recebi resposta, da carta que eu mandei E pra não me acostumar, eu já te mandei embora Hoje recebi resposta, da carta que eu mandei Vai embora, esquece esse homem que te ama Vai embora, esquece esse todo que te adora Vai embora, é como diz o ditado Bem melhor viver sozinho, de que mal acompanhado É só pra ser amigável, oh novinha, eu não diga não, não me diga não É pra dançar e ninguém fica pra lá Senhor Hoje recebi resposta, da carta que eu mandei E pra não me acostumar, eu já te mandei embora Hoje recebi resposta, da carta que eu mandei E pra não me acostumar, eu já te mandei embora Então vem comigo Vai embora, esquece esse homem que te ama Vai embora, esquece esse todo que te adora Vai embora, é como diz o ditado Bem melhor viver sozinho, de que mal acompanhado Vem comigo Vai embora, é como diz o ditado Bem melhor viver sozinho, de que mal acompanhado Alô galera de todo o Brasil, um abraço todo especial a galera Na SP, áudio, estúdio e gravação Alô Sejão, forte abraço pro patrão